O tema de hoje, quando fui convidado a falar, me fez refletir sobre várias questões das nossas vidas pessoais e principalmente da vida de convívio e de relação que acontece dentro do ambiente familiar, porque se a gente simplesmente entender o tema como diferenças, ele fica muito vago, ele fica um tema muito relativo e foge um pouco do que quer nos ensinar Emmanuel acerca do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, quando ele nos diz que nisto, Jesus nos diz, que nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros e a questão da diferença, a gente não pode se ater, segundo Emmanuel, na explicação que ele nos traz sobre esse versículo simplesmente a diferenças sociais, culturais, raciais, sexuais, financeiras e até mesmo religiosas chega Emmanuel a avançar um pouco mais na explicação desse tema das diferenças, acerca das questões religiosas que eram muitas naquele período em que viveu Jesus, porque ele era sempre contraposto pelos doutores da lei, pelos fariseus para que a gente possa então fazer um apanhado maior para nossa reflexão da tarde de hoje se faz mistério, faz muito importante que a gente volte lá no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo e vai entender toda essa explicação, todo esse contexto que aconteceu segundo João no capítulo 13 do Evangelho, do Novo Testamento, a gente volta lá no passado e João começa fazendo, trazendo a nossa lembrança Jesus, que já estava ali uma semana antes da Páscoa, que era aquela festa maravilhosa que acontecia em Jerusalém e ele estava reunido com todos os seus apóstolos já sabendo que ele ia se despedir do mundo porque algum tempo atrás ele havia se encontrado no Monte Tabor em oração e levou com ele João, Tiago e Pedro ele levou os três, quando ele então em oração se transfigurou recebeu ali o espírito de Moisés o espírito de Elias e ali ele recebeu a notícia que em breve ele deixaria o mundo e ele reúne os apóstolos então na ceia esse capítulo 13, ele nos trata exatamente dessa questão que nós vamos abordando aqui e lembrando que ele quis demonstrar ele estava reunido com os apóstolos e João diz que ele então estava à mesa com eles com todos eles e ele se prepara da seguinte forma diz o Evangelho que ele cingiu-se ou seja, ele se preparou para aquele ato e que veio trazer uma repercussão muito grande entre eles ele tira primeiro uma parte de suas vestes a parte de cima, a capa então que ele se vestia traz uma toalha, pede uma bacia d'água e se coloca então a lavar os pés dos apóstolos naquele instante ele estava trazendo naquele momento o mestre e senhor lavar o pé dos apóstolos porque já havia esse costume entre os judeus porque eles andavam muito das sandálias andavam descalços e tinha muita poeira então sempre que ia se receber um visitante se entregava uma toalha se entregava uma bacia d'água para que então ele mesmo saciasse os seus pés e Jesus num gesto de humildade ele reunido com os apóstolos começa a lavar os pés de um por um e aquilo traz uma simbologia muito importante para a nossa reflexão de hoje quando ele chega próximo a Pedro para lavar os pés de Pedro Pedro diz então senhor, tu és o meu mestre não tem cabimento eu estou nesta posição e tu vira lavar os meus pés e ele diz assim Pedro não entendês ainda aquele momento daquele aprendizado Pedro não havia entendido o que ele queria dizer porém ele diz a Pedro tu vais entender ainda porque da mesma forma que eu aqui o mestre que sou faço com todos os discípulos tu também há de fazer com os teus semelhantes ou seja, colocar-se até uma situação de humildade perante aos que ele tinha como irmãos que eram os apóstolos e todo aquele povo com quem eles iam no futuro agraciar com essa humildade que Jesus queria que eles aprendessem naquele instante e Pedro então se nega e ele diz não aceitaram o que te propõe agora então tu não tem parte comigo ou seja, ele diz daquele momento simbólico ele diz para Pedro que se Pedro não entendesse a lição da humildade então ele não seguiria naquele aprendizado naquela circunstância que era daquela época e então depois que ele lava os pés de todos os apóstolos que volta à mesa já pronto para cear com eles ele então o apóstolo João diz que o espírito de Jesus ele sentiu assim como se fosse uma dor profunda porque de todos aqueles que estavam ali tinha um que destoava era exatamente aí que Emmanuel vai abordar a questão da diferença porque todos ali faziam parte de um planejamento porém tinha um deles que não havia compreendido ainda aquela mensagem de amor e de paz que Jesus veio trazer ao mundo ele diz então Jesus aos apóstolos que um daqueles que estavam ali com ele haveria de traí-lo e eles ficam assim meio que chocados e eles perguntam Pedro pergunta para Jesus e qual dentre nós Senhor vai te trair? ele disse aquele em que eu embebedar o pão do vinho e entregar esse é o meu traidor ele embebeda e entrega um bocado então ele entrega aquele pedaço do pão a Judas e o evangelho de João diz que Judas foi tomado pelo demônio ou seja se ele já não estava dentro daquele contexto porque Judas entendia Jesus como um grande político e não como um Messias salvador de amor Jesus então ele tem no coração João diz que Jesus se angustiou naquele momento porque ele amava todos eles profundamente e amou até os seus últimos dias então Jesus dá o pedaço de pão e diz para Judas vai faz o que tens a fazer e faz rápido faz de pressa e Judas então tomado por aquela necessidade de levantar as vésperas da Páscoa Jesus como um líder político ele sai impensadamente só pensando nos seus motivos e os apóstolos ficaram sem entender por que Judas então saiu desse contexto por que Judas eles não entenderam porque Judas segundo nos ensina as escrituras Judas ele era muito letrado e ele tomava conta do que eles chamavam de bolsa do dinheiro dos apóstolos então Judas ele tomava conta das economias para as viagens para as caridades para a alimentação para as pousadas porque eles não ficavam sempre na casa dos outros eles tinham alguns parcos de recursos e ele saiu naquele instante os apóstolos achavam que ele ia comprar algumas coisas para aquele ato festivo mas na verdade Jesus sabia profundamente e eles sabiam que Judas saiu para trair Jesus então nós sabemos qual é o final dessa história se a gente somente for observar o novo testamento mais tarde nós vamos complementar o que aconteceu com Judas com a tradição não é isso? o Jesus então ele se angustiou porque ele convivia com os apóstolos como ele convivesse em família no livro constelação familiar Joana de Ângeles nos diz nos ensina que a família vem recebendo muitos ataques hoje e nós temos que ter muito cuidado com os ataques que temos sofrido das trevas por conta da família porém Jesus angustiou-se porque ele queria que todos estivessem próximos dele e Judas saiu e se deixou levar por isso a gente faz uma relação do ensinamento de Jesus daquela época do que ele queria explicar em termos do amor que ele veio pregar e as diferenças que nós compreendemos que Emmanuel vem nos trazer o esclarecimento sobre o amor de Jesus nós vamos aqui fazer uma reflexão agora essas diferenças são as diferenças de cada espírito que é criado na ignorância intelectual e moral e a medida em que ele vai reencarnando vai passando pelas vidas e vai vivenciando esse amor ele vai aprendendo a amar na verdade meus irmãos é que nós estamos aqui no mundo com uma única missão que é a de aprender a amar uns aprendem a amar mais facilmente rapidamente levam menos tempo nos processos reencarnatórios outros se demoram um pouco mais por isso no capítulo 11 do evangelho segundo o espiritismo lá no item 8 9 e 10 nós temos a lei do amor que nos é esclarecida por Lázaro Samson e Fenelon que eram espíritos que ajudaram Jesus Cristo a criar todo esse planeta é o espírito verdade fazia parte da legião de espíritos de luz e ele nos ensina nesse capítulo eles nos trazem um esclarecimento acerca do amor da lei do amor que é uma lei natural nós vamos encontrar a lei de justiça amor e caridade no livro dos espíritos mas aqui especificamente nesse capítulo do evangelho com esclarecimento desses irmãos de luz nós vamos ter ali algumas noções básicas do que é o amor esses espíritos bondosos dizem que o amor ele está latente ou seja guardadinho no coração de cada um esperando uma oportunidade para florescer para se multiplicar para se espalhar dentro daquele convívio familiar dentro da família do lar onde nós estamos então despojados das nossas máscaras da sociedade e cada um na sua condição espiritual reencarnando e se buscando nesse contexto a fim de que nós possamos seguir aprendendo a amar aprendendo a lei de amor nos esclarece o espírito de Lázaro nesse capítulo do evangelho que essa sementinha que está latente no coração de cada um ela tem várias fases de aprendizado que no início era apenas os instintos quando o ser está nas suas primeiras fases de reencarnação nós somos dotados de instinto à medida que nós vamos avançando esses instintos se transformam em sensações não o amor através de sensações porque as sensações nós aprendemos com as coisas do mundo para que através então da vivência desse amor ele se transforme num sentimento e esse sentimento ele é capaz de nos aliviar de qualquer situação seja ela qual for de dificuldade de tristeza de angústia das depressões do desentendimento porque a gente não tem que ficar preso ali ao que está escrito não é o aprendizado do amor através das leituras como nos diz Emmanuel no Fonte Viva porque tem muita gente que aprende as escrituras decora as escrituras faz palestras maravilhosas mas não introspectou ainda essa pureza de amor esse amor de Jesus ele é tão puro e tão verdadeiro que ele tem por nós que quando nós nos colocamos em oração sincera e nos desdobramos em busca desses seres de luz se somos tocados por uma pontinha desse amor nós nos emocionamos e muito e aí nós vamos levando a nossa reflexão porque a necessidade desse aprendizado através do amor para que nós tornemos o nosso mundo um mundo melhor na leitura que antecedeu que fez o grupo do Francisco de Assis a Ossia falava da questão da convivência familiar nas coisas simples do detalhe de construir lá dentro da nossa casa apesar da gente estar ali se reunindo por afinidade Chico Xavier nos ensina que nós temos a família que necessitamos e muita gente fica às vezes se perguntando como é que eu vim cair em uma família tão diferente do que eu sou e a gente observa que às vezes dentro de uma família que é bem estruturada e Joana de Anjos nos ensina que não existe uma família perfeita já que nós estamos todos aqui em processo de aprendizado e é dentro do lar que nós vamos aprender a conviver com essas diferenças diferenças de compreender o amor é que nós temos que deixar com que o outro viva um pouco o seu momento às vezes o pai e a mãe querem interferir na vida do filho em coisas que não são de necessidade daquele espírito naquela reencarnação e aí há um choque de entendimentos e acabam se agredindo nós temos observado o alto índice de jovens que tem levado a sua vida ao termo jovens 18, 19, 20 anos cometendo o ato do suicídio porque não encontraram dentro daquela família um entendimento por meio do aprendizado do amor na verdade aquele jovem ele não queria buscar o caminho da drogadição ele não queria se jogar de cima de um prédio ele queria aprender a amar e a conviver com aqueles que ali estão com ele que foi uma programação de vida porém se ele de repente traz uma diferença de opção sexual aquilo já fere o contexto da família se ele traz uma diferença de opção profissional o pai já olha de olho diferente porque o pai se tem uma família às vezes tradicional de advogados quer que o filho vá se tornar um advogado mas não está naquele planejamento dele que ele se torne um advogado então a lei de amor elas vem nos esclarecer que cada um dentro daquele contexto tem a sua interpretação a sua maneira de refletir sobre o que é o aprendizado dentro dessa lei de amor o espírito de Lázaro também nos ensina que esse amor que está latente às vezes nós olhamos seres humanos que são terríveis e muito cruéis e fala meu Deus essa pessoa não traz dentro de si um amor mas traz todos nós temos o amor guardado é semente divina de Deus plantada dentro da consciência do coração de cada um e mais cedo ou mais tarde esse amor vai florescer ele nos explica que às vezes esse ser ele tem apenas o amor entre aspas por um objeto material tem gente que tem e vai até o apego então não é uma forma de amor clara tem seres humanos que já conseguem ter o amor por uma plantinha vai cuidar do seu vegetal da sua plantinha regar todo dia e tem o amor profundo mas entre os familiares vive-se agredindo mas tem amor pela plantinha tem seres que já conseguem ter amor pelos animais pelo cachorrinho pela gatinha pelo passarinho pelos animais da rua porém ainda não aprendeu a amar dentro de casa mas vai chegar um tempo através das reencarnações que aquele grupo as reencarnações que perpetua através dos laços de família e aquele grupo que vai se reunindo e reencarnando vai ajudando um ao outro então numa vida que vem futura aquela família há de aprender essa lei de amor esse aprendizado o fato é que cada um tem que crescer por si a gente não pode obrigar que o outro cresça de acordo com as nossas necessidades e entendimentos cada um tem o seu tempo é obrigação é responsabilidade dos pais conduzir seus filhos para uma vida digna transformar seus filhos no homem de bem não num doutor de bem não numa vida financeira bem sucedida de bem é transformar é transformar e a medida que nós vamos amando e vamos aprendendo com esse processo de amar nós vamos ficando muito felizes porém é um processo de resgate de entendimento existem as diferenças da compreensão sobre esse amor e esse aprendizado ele é um aprendizado constante no livro dos espíritos o espírito verdade na questão 775 faz uma pergunta a Allan Kardec do que seria se houvesse o afrouxamento dos laços da família e o espírito verdade diz que haverá uma recrudescência do egoísmo ou seja uma epidemia do egoísmo cada um só ia cuidar de si buscar o que interesse para si ia largar sua mamãe seu papai seu avô seu avó e a família ia viver por si pelo mundo sozinho o egoísmo estaria ali porém nos esclarece o espírito verdade que a família como tem a base no amor nunca ela vai ser destituída da face da terra depois de formada e comprometida tem sempre uma programação e aí me recordo estava conversando com a minha esposa porque nós fazemos o evangelho todo domingo às 21 horas e caiu lá não separei isso que Deus juntou e aí a gente estava refletindo sobre isso ela disse vem cá mas depois de eu te aturar mais de 30 anos eu ainda tenho que voltar com você em outra vida para completar aí eu falei sublima esse sentimento agora o entendimento não é bem por aí vai que eu volto na sua próxima vida e como um filho seu afastar mas aí você tomou uma coça todo dia porque dentro das nossas casas nós sabemos exatamente o que nós somos é lá o grande laboratório do amor é lá que nós choramos juntos é lá que nós crescemos juntos é lá que nós aprendemos juntos eu fazia uma visita no dia dos pais eu fui ao nosso lá que é uma organização de crianças que a comunhão contribui para eles fica aqui próximo ao núcleo bandeirantes ali na Candangolândia e eu tive no domingo dos pais e fui para lá cedinho com o grupo que eu frequento aqui na comunhão e aí a gente fez a oração aplicou o passo nas crianças e tudo e eu estava lá de fora conversando com um amigo que é meu do grupo e aí veio um menininho Dudu veio para tio o senhor me leva para empurrar no balanço e eu falei levo eu pedi licença ao meu amigo ele tinha a gole de levar o Dudu como é o seu nome ele Dudu que gracinha bonitinho ele parecia um aritanazinho um indizinho e eu estou empurrando ele no balanço mais alto tio mais alto aí você vai cair e eu perguntei para ele qual é a sua casa aquela ali amarela e Dudu é o seu nome é o nome do meu neto ele também é Dudu só que o meu neto só tem dois aninhos e o Dudu já tinha quatro e eu falei Dudu e como é que está lá na sua casa você tem mais irmãos ele tinha eu só tenho um mas a minha mamãe ela não vem mais me visitar eu imaginei deve estar no processo de adoção porque ele tem muitas crianças e o nosso lar agora tem pego muito bebê muitas criancinhas pequenas porque o propósito é esse que as crianças entrem e não fiquem de arde eterno que saiam para os lares mas a minha mamãe não vem mais me visitar agora tem uma família tio que acha que essa família me quer mas eu fui lá e eles não voltaram eles não me querem tio a família não me quer e eu perguntei para ele você quer uma nova família? ele fez assim com a cabecinha como quem diz assim não tem outra eu falei Deus te abençoe que logo vai chegar uma família boa para você eu saí dali com o meu coração em frangalhos mas também saí com uma reflexão com uma criança de quatro anos me deu eu falei e quantas das vezes nós temos a graça de ter uma família que necessitamos com todas as diferenças e a gente não valoriza o que tem quantos vêm para o mundo e caem numa família abastada e põe as suas vidas a perder quantos são jovens que estão deixando o mundo precocemente então nós temos que valorizar o amor que lá existe nós temos que multiplicar esse amor e para completar como corolário naquele dia eu acho que o anjo da guarda estava para me puxar a orelha mesmo parei no posto de gasolina na promoção estava lá aqui na candelhança baratinho encostei aí veio uma senhora uma senhorinha já com quase seus 80 anos bem branquinha com a pele vermelha mas enrugada de tanto pegar sol eu falei Jesus aí ela abriu uma bolsinha aí eu falei meu filho você me compra um chiclete para me ajudar aí eu falei claro que eu compro e comprei o chicletinho eu tentei devolver o chiclete ela disse assim para mim não eu estou lhe vendendo o chiclete não quis pegar de volta não queria esmola então eu peguei o chiclete perguntei ela falou para mim qual o seu nome e eu disse Osvaldo e o nome da senhora Alzira eu me recordei do nome dela ela saiu e anotou alguma coisa numa caderneta e eu fiquei curioso ela passou de volta para vender do carro atrás e eu chamei Dona Alzira por gentileza aí ela veio o que foi que a senhora anotou aí no seu caderninho eu pensava que ela estava fazendo algum controle do chiclete que vendia ela disse meu filho eu aqui anotei o seu nome para que nas minhas preces da noite eu possa te incluir porque você hoje me fez uma uma graça você ajudou eu completar o dinheiro do meu pão eu fiquei pensando meu Deus ele botou o nome no caderno de prece ainda disse assim eu vou te ensinar a orar você tem que orar para os seus protetores espirituais e eu te ensino como faz primeiro você ora a Deus pela sua saúde porque a gente vive sem saúde meu filho nada segundo você ora pelas suas finanças mas não ora pelas finanças para você ter muito dinheiro ora seus benfeitores espirituais para você ter a sabedoria de como gastar e utilizar o seu dinheiro e o terceiro meu filho para a tua proteção e de toda a sua família porque o mundo está complicado saí dali eu com meu coração agraciado porque aprendi uma lição com aquela senhora que dentro das diferenças do mundo já tinha aprendido um passo a minha frente como amar a gente pode fazer isso a gente pode agraciar o nosso semelhante através de uma prece de uma oração de um calar ante uma discussão que está por vir de não deixar os maus pensamentos tomarem conta da gente mas a gente sempre vai ser abençoado por Deus e sempre vai ser abençoado por Jesus pensam que Judas ficou ad eterno nas trevas nós temos aqui nós vamos ler um poema de Maria Dolores que é uma professora baiana que desencarnou na Bahia cidade próxima e Chico psicografou muitas obras sobre ela especificamente esse livro aqui é o livro coração e vida e a mensagem é amor e perdão ela retrata o momento em que Jesus depois que havia sido sepultado e que sumiu por três dias ele vai se encontrar se vocês se recordam com Madalena e Madalena fica surpresa quando encontra Jesus e Madalena então pergunta para Jesus Senhor onde estivestes e Jesus respondeu não Maria não fui ainda ao alto nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento quem ama não consegue achar o céu de um salto ao invés de subir aos altos esplendores desci mas desci muito aos reinos inferiores despertando no túmulo escotei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda embora visse a luz sempre mais linda sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura fui a sombra abismal para a grande procura e ao reencontrá-lo amargurado e louco a ponto de não mais me conhecer demorei me afagá-lo e pouco a pouco consegui enfim que ele pudesse adormecer senhor indagou Maria Madalena quem é o amigo que te fez descer antes de procurares a luz do pai mas replicou Jesus em voz clara e serena Maria um amigo não se esquece a dor de outro amigo que cai antes de me alterar a celeste alegria ao sol mesmo o amor de Deus que te elevas valime após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas para que a gente possa encerrar nesse clima de amor buscando compreender essa lição do amor do amai-vos uns aos outros como eu vos amei de conhecermos-nos como apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo através desse aprendizado de amor não é melhor do que ninguém como a figura meiga de Chico Xavier vamos ver o que ele nos ensina acerca eu fosse alguém se eu tivesse influência se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade de todas as terras e de todos os idiomas aquela palavra aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo amai-vos uns aos outros como eu vos amei porque amor com esquecimento de si mesmo porque amor nada pedindo para si o amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei amar alguém ou alguma causa sem pedir nada sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo então é trabalhar por uma humanidade mais feliz por um mundo melhor pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana servindo ao Pai ao Criador ao nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões para que com o respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós isto é amor sem recompensa porque todo amor que é posto a sido infelizmente ainda é um amor muito parente de um grande parentesco com o amor dos animais ainda hoje nessa noite antes de cerrarmos os nossos olhos nós possamos sentir e em oração distribuir que Jesus nos abençoe nos abençoe nos abençoe nos abençoe nos abençoe